Vamos nessa aí, cachoeira com melão da sereste tá ao vivo Vamos nessa galera, matar a saudade Segura Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor, é todo amor que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com mim, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Segura Cachoeira e melata celeste ao vivo E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava com mim, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Bom demais, casais apaixonados Só alegria Bom mais um sucesso aí Matar saudade Segura Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer Nem sequer ouviu a palavra carinho O sorriso não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece A gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome ou sem dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Se eu vi Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome ou sem dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar Segura Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Lá na Lagoa do Pires aí Curtiu essa seressa maravilhosa aí Bom demais Oh, paixão Professor de Pozones Segura, meu filho Tortura de Amor Tortura de Amor Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecer Aparecer-se afinal Torturando este ser que te adora Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desgraça Não me desgraça Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me desgraça Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É paixão demais Cachoeiro melhor da Celeste ao fim Segura, meu filho Essa vai pra galera do Ceará Fortaleza Meus amigos Elen Fortaleza Vamos nessa Mais um sucesso Carreta a visão Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que que eu sinto agora Sou levado Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora Ai quem me dera encontrar contigo agora Jamais entenderá Jamais entenderá o que que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 É bom demais, só alegria Você de uns dias pra cá Tem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pega em minha mão Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ninguém Seguro Seguro Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor Que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho A noite vem vindo Estrelas brilhando Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar! As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Paulo Demutrano É o Toninho, vamos nessa! É paixão demais! Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você só tem Tristeza ao meu redor A sua ausência A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençom Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida é aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençom Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençom Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Amassada Vamos lembrar um sucesso aqui Bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste Antes E foi embora Agora o coração Reclama Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou Sozinho Agora estou Sem seus carinhos E minha vida não Tem mais valor Uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Nunca O mundo agora é triste e até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais, ao vivo, melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria pra todo o Brasil Com os casais apaixonados Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Nem mesmo a tal ferrado Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Espera uma sorte Espera uma sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Segura, meu filho, a rocha Cachoeira o melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite que a sorte é irmã Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã É pra se apaixonar Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado Cada papo dessa estrada eu conheço bem Vou levando a minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Nada se dá nem que passe, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura Minha vida é segura as redas do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão É paixão demais Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura as redas do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Estou guardando o cante bom Em mim, para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me deixar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo o certo ficará Grande demais foi sempre o nosso amor Grande demais foi sempre o nosso amor O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar A minha vida é igual A minha vida é igual Grande demais foi sempre o nosso amor E o nosso amor Mas o destino quis no céu parar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom Em mim Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Em mim Segura É só pra quem está apaixonado Segura Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a serenha do mar Me chamar E eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Digno A rocha Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a serenha do mar Me chama Nunca a serenha do mar Eu sei que é para me matar 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 A rocha A rocha Mais uma música apaixonada dos casais lindos Dessa noite Por essa Ao vivo Não te esqueças Meu amor De quem mais te amou Fui eu Sempre fui o teu calor Que minha alma apagueceu E o sonho Para nós Viveremos A cantar A cantar O amor De Ana Vem sonhar Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó, Diana, vem sonhar Eu te quero Eu te quero Meu amor Vem pra ser E o teu calor Vem viver Pra mim Diana Vem querida Minha vida Vem depressa Que eu te espero Eu te quero Com paixão Oh, meu amor Pode fazer feliz Oh, meu És tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sem Ti vou morrer de saudade Oh, minha amor Vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Essa pra aquele que tá com a cabeça enfeitada Vamos nessa Segura aí Todo respeito, cessa paixão Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Esse é o dia em que você partiu A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo sol a te brilhar pra mim Não quero mais lembrar de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver Esse é o dia em que você parte A minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outras garotas eu irei conhecer Um novo sol a te brilhar pra mim Não quero nem saber de você Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata Adeus, ingrata É o amor de caratelho, sigo aí Ao vivo Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Oh, paixão É cachoeira ao rio, meu filho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Segura! Apaixonado demais Um nessa Mais um sucesso Fazia a saideira Agradecer a prensa A todos vocês aqui presentes Vamos nessa Ao vivo Cachoeira Celeste Oh, paixão Obrigado Agradecer a todos vocês Vamos nessa Olha lá, mestre Perseguindo o seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu paguei Tentei te encontrar Em cada luz eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada luz eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera! Obrigado e até a próxima! Segundo! Música 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 Música